Imagine que você tem uma dívida muito grande, talvez impagável. Isso tem lhe tirado o sono às vezes. Vive sempre preocupado. Mas como num passe de mágica, você acorda cedo e recebe uma ligação. É o pessoal da dívida dizendo, você não deve mais nada, está tudo acertado. Hoje é terça-feira, 19 de março. Alegria do perdão. Carregar o preço de uma dívida, de uma grave ofensa que alguém cometeu contra você, é sempre sofrer duas vezes. Acredito que não é nada fácil se livrar desse fardo, porque quando somos ofendidos, a ofensa gruda em nosso peito como um carrapato em nossa roupa. Não é fácil de se livrar. Contudo, é extremamente necessário. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes, disse Mahatma Gandhi. Muitas pessoas levam uma vida cheia de amargura por conta de uma calúnia sofrida, uma perseguição, maus tratos e até rejeição. Diante de todo esse sofrimento imposto, não conseguem ter uma vida normal, não conseguem amar, sorrir, nem se relacionar transparentemente com ninguém. Fico imaginando quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. Deus tinha dito para que não comessem do fruto proibido, senão morreriam. Não teve jeito. Eles acabaram comendo do fruto e perderam toda a inocência. E o privilégio de viverem no jardim. Foram expulsos e ouviram dos lábios do Criador a maldição sobre a terra e a serpente. A vida dos dois nunca mais foi a mesma. A cada folha que caía, um espinho a cortar suas mãos, a cada flor que murchava, e quando tiveram que ver o filho Abel sendo assassinado pelo próprio irmão, puderam sentir o peso da transgressão. Conheceram a morte anunciada por Deus e questionada pela serpente. Viram que toda a transformação maléfica que a terra sofria era culpa deles. Como viver com tamanho fardo? Mas Deus não os deixou a carregar tamanha culpa. Ele providenciou um substituto para eles. O livro de Atos, no capítulo 10 e o verso 43, nos revela a história. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Isso foi o que o casal e, consequentemente, toda a raça humana necessitava. Um substituto que morresse no lugar do homem, que pagasse o preço altíssimo da libertação da culpa e do pecado. Foi exatamente o que Jesus fez por todos nós. Usou a figura dos profetas no passado para que anunciassem essa tão boa nova de salvação. Todo o que cresce no Filho de Deus receberia a absolvição, remissão dos seus pecados. Percebe que a salvação não depende de Deus? O dom gratuito de Deus, a vida eterna, foi entregue a todo o que crer e aceitar. O que você está esperando? Tudo já foi providenciado. A mesa está sendo preparada. Uma grande festa no céu te aguarda para a grande celebração da vitória sobre o pecado e todo o mal. Uma vida na eternidade te espera sem doenças, dores, luto nem morte. A salvação chegou para você agora. Não perca a oportunidade e corra para os braços de Jesus, o teu Salvador. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais um dia, pelo teu cuidado e proteção. Por ter enviado Jesus para morrer na cruz por cada um de nós. Por ter dado essa missão aos profetas de proclamarem a sua chegada, de anunciarem a salvação em Cristo Jesus. Continue conosco nesse dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.